Hoje, galera, às quatro da tarde, a grande decisão do Santa diante do Potiguar do Maçoró. Aliás, já teve jogo ontem, né? O Pacajuso empatou com o Sousa em 1x1 na Série D, justamente no Grupo 3. Escalações, arbitragem, onde você vai assistir, aliás, as novidades do time do Santa, para a estreia do técnico Evaristo Pisa e a torcida do Santa, que mais uma vez vai ter que carregar o time. Mas essas mudanças do técnico do Santa Cruz, eu gostei. Vou falar para vocês aqui e a gente vai conversar sobre esse jogo de quatro da tarde no Arrudão, Santa Cruz e Potiguar de Maçoró. Tem mudança no ataque, tem mudança no meio campo e tem mudança no sistema defensivo. Quer dizer, o Evaristo Pisa mudou tudo no Santa, vai realmente para tudo diante da equipe do Potiguar. É um jogo que o Santa Cruz precisa vencer. Inclusive, se o Santa vencer por diferença de três gols, assume a vice-liderança. E claro que vai depender também do jogo do Nacional de Patos. Mas o Santa vencendo, ou será segundo ou será terceiro. Porque a equipe do Souza chegou a 23 pontos com empate diante da equipe do Pacajus. Mas olha, vou falar aqui sobre... Aliás, eu vou passar os resultados também e a classificação no momento. E vou falar também, claro, da movimentação do Santa. O torcedor está aí apoiando, ajudando, fazendo a diferença. Importante demais comprar o ingresso. Aliás, a campanha nas redes sociais aí, eu acho que é importante demais para que o Santa consiga sair dessa situação. E vencer já é muito importante, né galera? Com certeza, porque vai para a última decisão. Eu vou explicar como está a situação do Santa Cruz também para vocês. Aqui, essa situação no Tricolor do Arruda, que joga logo mais às quatro da tarde no Mundão do Arruda. Uma coisa, eu acho que o torcedor gostou. A saída do Nadson do time, que não estava jogando nada, não estava rendendo, não estava fazendo nada. E o Felipe Conceição continuava teimando, né? Eu acho que a questão da entrada do Chiquinho pode ajudar bastante o time do Santa. Esse QR Code aqui é da BET Nacional. Você aponta a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Começa a profetizar, meu amigo. É tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. É a BET do Vinícius Júnior, a BET dos nordestinos, a BET dos pernambucanos, a BET dos brasileiros. Deixa eu logo passar aqui como foi a que começou a rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Especialmente o grupo 3. Vamos dar uma olhada aqui porque começou o jogo, né? Já terminou, aliás, o jogo foi ontem. Ontem à noite, né? O Pacajuz empatou com o Sousa em 1x1. E hoje, às 3h30, tem Globo e Campinense. Nacional de Patos enfrenta o Iguatú às 16h. E o Santa Cruz contra a equipe do Potiguar às 16h também. O Sousa subiu para 23 pontos, continua líder, completou 13 jogos, só falta mais um jogo. Ele pode chegar a 26 pontos, tá? 7 vitórias. O Pacajuz é o vice-líder com 22 pontos, chegou a 13 jogos, falta mais um. 6 vitórias. O Potiguar de Mossoró tem 21 pontos, 12 jogos, ainda faltam 2 jogos, tá? E tem 6 vitórias. Aliás, se o Potiguar de Mossoró vencer o jogo do Santa Cruz, caramba, ele vai para 24 e assume a liderança da Série D do Grupo 3, hein? Olha que detalhe aí. O Nacional de Patos é o quarto colocado, com 20 pontos e 6 vitórias. O Santa Cruz é o quinto colocado, com 19 pontos e 5 vitórias, tá? O Campinense já não tem mais chance, né? Porque ele tem dois jogos, ele pode chegar a 21, é, pode chegar a 21 pontos, é verdade. Ele ainda tem chance, o time do Campinense, se vencer vai a 18. Joga contra a equipe do Globo, né? Se vencer vai a 18, vai depender dos resultados aqui. O Iguatua que não tem mais chance, tem 13 pontos, já tá fora. E o Globo tem 4 pontos, também tá fora. Vou falar aqui do time do Santos, das novidades da equipe Tricolor. E, obviamente, como vai ser a escalação também do Potiguar de Mossoró. Vamos lá. O Santa Cruz vai com o Michael no gol, o Juan Rodrigues, o Ian Oliveira, o Eduardo Guedes e o Ítalo Silva. O meio campo, aliás, tem a mudança, justamente, na lateral esquerda, sai o Marcos Vinicius e entra o Ítalo Silva. O meio campo, sai o Emerson Souza e entra o Ítalo Henrique. O Vagninho, sai o Nádio, se entra o Chiquinho, sai o Emerson Galegui e entra o Lucas Silva. Pipico e Iago Silva, esse é o time do Santos. Então, vamos lá. Michael, o Juan Rodrigues e o Oliveira, Eduardo Guedes e Ítalo Silva. Ítalo Henrique, Vagninho e Chiquinho. Lucas Silva, Pipico e Iago Silva. O técnico é o Evaristo Pisa, que estreia no comando da equipe do Santa Cruz. O Potiguar, para logo mais à tarde, o time é esse. Diego Almeida, Aleph, Vitor Souza e Anderson Júnior. Aliás, Anderson Júnior e Isaldo. Giovanni Romeu, Marquinhos Taipu e Wilson. O Michael Potiguar e o Vitinho, técnico é o Robson Melo. O árbitro da partida vai ser Leonardo Ferreira Lima, do Paraná. O Bandeirinha, assistente 1. Vitor Matheus de Lavor e Bruno César Chaves, ambos da Federação Pernambucana de Futebol. O jogo vai ser transmitido pela plataforma. Na verdade, você pode assistir na internet, mas é o fsportes.tv, que está transmitindo a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, com o resultado de ontem, não mexeu muito na colocação do Santa, até porque o Santa, vencendo, vai a 22 pontos, se iguala com o Pacajus. E aí, a questão de saldo de gols, porque o Santa hoje tem um saldo de 4 e o Pacajus saldo de 6. O Potiguar ficaria abaixo do Santa Cruz, então o Santa passaria, obviamente, o Potiguar. Mas tem um Nacional de Patos que pode chegar a 23 pontos também, então está muito embolado esse grupo do Santa Cruz. Pense no grupo embolado, um grupo cheio, meu amigo. Até o Campinense tem chance ainda, quer dizer, é um negócio sério. Mas, diante de tudo isso, o Santa Cruz tem que cesser os adversários e tem que jogar para vencer. E eu acho que o Evaristo Pisa, ele chega para sacudir o time do Santa, dar aquela moral, dar aquele incentivo. E isso a gente está vendo na equipe tricolor. Nesse momento, a equipe do Santa precisa, eu poderia dizer o seguinte, precisa dar vitória, porque a vitória alimenta o Santa Cruz para a próxima fase, aliás, para o próximo jogo, o último jogo da fase. E o Santa Cruz vencendo vai depender dos outros resultados aí, mas o Santa já estaria, então, classificado com as duas vitórias. E vai ver a colocação para enfrentar no mata-mata equipes do grupo 4, tá? Então, a equipe do Santa, que é do grupo 3, vai jogar contra o grupo 4, que hoje tem o Retro, com 26 pontos já na primeira colocação, o Bahia de Feira na segunda, o Asa na terceira e o Falcon na quarta. Ainda, Sergipe briga, Atlético de Alagoinhas também briga, e até o time da Jacu e Pense ainda briga por vaga. Então, está tudo enrolado, mas o grupo do Santa é o grupo mais embolado, é o grupo mais equilibrado dessa Série D do Caparato Brasileiro. E assim, teve protestos essa semana, a semana meio conturbada, saiu o Felipe Conceição, chegou o Evaristo Pisa de última hora, ele sabe da responsabilidade que ele tem, ele sabe do compromisso que ele tem e da visibilidade que ele também tem. Porque se ele consegue classificar o Santa Cruz, aí, meu amigo, o patamar dele sobe bastante, quer dizer, ele vai, obviamente, para uma prateleira mais alta. E a visibilidade do Santa é gigante, num clube com uma torcida, com a história, com as conquistas do Santa Cruz. Então, o próprio Evaristo Pisa sabe disso. Mas, olha, eu tenho falado durante a semana, e eu vou reforçar aqui, que, mais uma vez, o torcedor tem que ser paciente. O treinador chegou, não tem contratação dele, esse elenco não é dele, mas ele vai ter que fazer esse time jogar. E aí, com essas mudanças, a saída do Emerson Souza, a saída do Nats, a saída do Emerson Galeu, ele está colocando o que ele acha de melhor. O sistema de zaga também mudando, ele está colocando o que ele acha de melhor. E precisa do apoio do torcedor. Aliás, ele pediu apoio. Ele disse que, quando jogou aqui, sentiu a torcedora do Santa Cruz fazendo a diferença. E é verdade, a torcedora do Santa Cruz faz, sim, a diferença. Mas, não pode, de maneira nenhuma, é ficar pegando no pé. Deixa o jogo começar, apoia o time. Se não der certo, depois você protesta de forma civilizada. Mas, antes, é bom, e durante o jogo, também apoiar a equipe tricolor. Eu já fiz o alerta também, a Polícia Militar, os órgãos de segurança pública, porque pode ser que aconteça do Santa Cruz ficar fora. E aí, matematicamente, ainda não, porque tem o último jogo do Pacajus. Mesmo perdendo, o Santa Cruz não fica fora, porque o Pacajus já está com 22 pontos. O Santa Cruz poderia chegar a 22 também. Se perder o jogo, o Potiguar e o Souza estarão classificados. E, dependendo do jogo do Nacional, também tem chance na última rodada. Mas, se não ganhar, pode ser que aconteça algo. E aí, a polícia tem que estar prevenida para tudo isso que venha a acontecer com o Santa Cruz, justamente, com a torcida, com aquelas badernas, aquelas confusões que são e que a gente sabe que acontece sempre. Boa sorte para o Santa Cruz. Assim que terminar o jogo, a gente entra aqui com o nosso vídeo, com gols, com tudo. Espero que uma vitória do Santa, convincente, para dar moral para o Santa Cruz ir para o último jogo contra o Iguatu. Like e joinha. Bom domingo para todo mundo. Fica na paz de Deus. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. Um abraço. Tchau.